Programa cotidiano, oferecimento Overkids. Olá, está começando o cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. E para começar o programa de hoje a gente já fala sobre saúde, saúde bucal. Você conhece as facetas dentárias? Nós fomos conversar com a dentista para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Você confere agora essa entrevista comigo. Facetas de porcelana são pequenas lâminas de porcelana que são colocadas sobre os dentes, a parte frontal dos dentes, e elas modificam o sorriso da pessoa. Elas são feitas num laboratório, certo? Essas lâminas são finas camadas de porcelana colocadas sobre os dentes. Então, essa porcelana, ela pode modificar o sorriso das pessoas de acordo com o formato de cada dente, pode modificar o formato. Elas são indicadas para dentes escuros, dentes com posição inadequada. Às vezes, aquele paciente chega, ah, doutora, eu não gosto desse dente aqui, que ele é um pouco virado, eu queria... Eu também não queria colocar um aparelho para consertar ele, que demora muito. Então, tem como a gente resolver isso, tipo fazendo essa maquiagem, colocando essa faceta de porcelana. O paciente chega ao consultório, no caso, para uma primeira consulta, querendo modificar o sorriso. Então, o que é que é feito? É feita a anamnese, né? E são feitas fotografias, moldagens da boca do paciente, das arcadas. E aí, essas moldagens, a gente faz uma análise do sorriso, a gente estuda o que é que pode fazer, qual dente que poderia modificar, se vai aumentar os dentes, se vai deixar um pouco mais largo, se tem pequenos espaços que precisam ser fechados, para que aquele sorriso fique mais harmônico. Então, esses modelos vão ao laboratório, a gente também vai para o laboratório, e fazemos um estudo em cera. Então, é colocada cera sobre os modelos de gesso, e essa cera vai modificar esse modelo e fazer com que o paciente já tenha uma previsão de como vai ficar esse sorriso. Então, quando chega do laboratório esse modelo, a gente pode moldá-lo, esse modelo que tem a cera, a gente pode moldá-lo e coloca sobre os dentes do paciente, e ele, na mesma hora, tem essa impressão de como vai ficar, né? Então, aí ele vai autorizar ou não esse tratamento. É lógico que aquele paciente não vai poder comer caranguejo, que todo mundo aqui em Natal adora, né? Não vai poder comer coisas, assim, muito pesadas. Mas seria necessário vir ao dentista, lógico, né? Todo mundo, não só quem usa porcelana, mas é necessário vir ao dentista, ter os cuidados, né? As visitas periódicas, né? Para fazer limpeza, manutenções, e, assim, basicamente, é ter cuidado no que morder, né? Não é que seja frágil, mas para não correr o risco de quebrar uma porcelana. Ela é muito difícil descolar, praticamente não descola, porque é cimentada, né? Então, ela não vai descolar. Pode ser estéticos, pode ser funcionais. Aquela pessoa, por exemplo, que tem os dentes separados, pode ter dificuldade em falar. Algumas palavras, algumas sílabas podem passar, né? Um som inapropriado. Então, fechando aqueles espaços, também vai melhorar essa parte de função, de dicção, no caso. A função mastigatória também melhora muito. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a autoestima da pessoa, né? Porque aquele paciente que vem para colocar, que quer modificar o sorriso, que está achando o sorriso feio, é que procura mais esse tipo de serviço de facetas de porcelana. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já volta com muito mais cotidiano para você. No próximo bloco, a gente vai mostrar uma palestra que aconteceu no Overkids. Super interessante, eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, fica por aí, que eu te espero aqui no próximo bloco. Pessoal, vocês já estão sabendo da nova promoção da Coqueiro? Ainda não? Então, presta atenção. Promoção Mais Vida Coqueiro. Você compra três produtos coqueiro e concorre a dezenas de prêmios de 5 mil reais em barras de ouro, além de centenas de bônus para celular de até 50 reais. É muito fácil participar. Você pode se cadastrar pelo site ou enviar um SMS para 49124 com a palavra coqueiro. Já imaginou que legal você ser sorteado e ganhar 5 mil reais em barras de ouro? Então, não perca tempo. Compre os produtos coqueiro e participe da promoção. Para saber mais detalhes, entra no site www.coqueiro.com.br barra promocão. Promoção Mais Vida Coqueiro. Leve mais qualidade de vida para a sua casa. Dica para prevenir estrias. Para as grávidas, o mais importante, além de usar cremes próprios desde o início da gestação, é manter uma dieta equilibrada. Não engordar mais do que deve para evitar de esticar ainda mais a pele é uma medida essencial e que pode fazer diferença no pós-parto. E aí